O cara pegando espacola, olha lá Esse cara está filmando tudo O cara pegando espacola lá Acerrou o pano Para que está tentando filmar? Para ele Para ele Essa câmera que aparece na televisão lá paga em 36 não sei quanto Mas sua tem marca né 36 Quanto tempo ela grava? Uma hora Quanto tempo? E o que é essa? É DVD? Minidv 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 A CIDADE NO BRASIL